O Beta 0.69 do StumbleGuys já está disponível com um mapa muito louco, então bora lá conferir essa novidade! Salve pessoal, quem tá falando aqui é o Sniper! E galera, hoje a gente tá aqui no Beta 0.69 do StumbleGuys pra testar um novo mapa muito louco com várias habilidades, então bora lá conferir! Pessoal, eu tô entrando nessa primeira partida sozinho, só pra gente conhecer o novo mapa, galera! Olha que louco aquele berruden que apareceu! Eita, muito da hora, né? Vamos ver como que tá aqui os detalhes desse mapa que tá vindo aí por aí no StumbleGuys e também ver se tem alguma burlinha secreta pra gente descobrir! Ó, aqui tem essas janelas aqui já desenhadas um polvo, nossa tem o Mr. Stumble com uma espada, não sei se vocês conseguem ver lá em cima o Mr. Stumble com uma espada e desse lado aqui tem uma lua! Eita, pega! Escadão! Aqui é o ponto de partida do mapa, eita, pega! E aqui são as habilidades, ó! Quando você passar em cima de uma dessas habilidades, você pega ela e consegue ir por um dos caminhos! Vamos testar um por uma! Vamos começar aqui, ó! Por essa habilidade do pulo ali, ó! Se você vir correndo, passou aqui, ó! Você consegue descer e com o pulo subir desse lado! Beleza, galera? Então você ganha um pulo muito mais alto do que o normal! Essa habilidade aqui, não sei se ela é muito boa, mas eu prefiro as demais, tá ligado? Escudo, machadão... Vamos ver aqui a do escudo, ó! Peguei a habilidade do escudo, tem uma lava aqui, vou ativar o meu escudo e consigo andar por cima da lava, galera! Deixa carregar de novo pra gente conseguir voltar, mas é muito louca! Essa aqui do escudo ficou muito da hora! Porque aqui você não morre! Você consegue passar onde você quiser, mas só que ela dura alguns segundos só! A do machadão! A do machadão deve ser da hora! Vamos ver, ó! Tem uma foto de um machado aqui, ó! Nesse caminho do machado, vamos ver se a gente consegue quebrar! Caraca, se a gente consegue quebrar tudo que a gente vê pela frente, ó! Quebrei aqui os baús! Não é baú isso aqui, né? É barril! Quebrei os barrils aqui, ó! Eita, pega! Vamos quebrar esse aqui, ó! Que sobrou! E tem mais dois aqui, ó! Deixa eu terminar de quebrar esse barril! Boa! Quebrei os barris! Eita, pega, mano! Muito da hora, galera! Muito da hora! Esse aqui ficou louco! Eita, pega! Será que tem como passar aqui, ó? Aqui é o teletransporte! A gente desaparece de um lugar e aparece em outro! Vamos ver se é possível fazer isso! Caracas! Consegui, mano! Teletransportar! E se eu não fizesse isso? Tem como voltar? Não, galera, ó! É fechado, ó! Vocês podem ver aqui que eu não consigo voltar! Só se eu usar a habilidade novamente! Da hora, né? Mas eu vou continuar a nossa aventura aqui nesse novo mapa com o machadão! É... Depois dessas passagens! E tem um botão aqui no chão! Um botão de dragão! E conseguir abrir a porta pro próximo estágio aqui desse castelo muito louco, galera! Aqui eu tô vendo que tá cheio de soldado! Eu já vou descer acertando isso aqui, ó! Deixando ele muito tonto pra gente correr! Vou subir nesse barril! Ai, 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 ai! Que isso? Você é doido? Aí, outro! Ai, ai, ai! Nossa senhora, mano! É tudo bicho, véi! Os barril é tudo bichão! Você é doido? Nossa, velho! Vocês viram isso, galera? Era todo... Praticamente quase todos os barris! Deixa eu acertar esses caras aqui, ó! Porque... Toma! Ah! Ele vai cair! Ele caiu! Será que ele aparece de novo? Ele não aparece de novo, galera! Derrubei um soldado e ele não aparece de novo, não! Aqui a gente tem dois caminhos! Eu vou testar um primeiro e depois a gente vai conhecer o outro, certo? Eu já vou aproveitar que eu tô com a minha... Toma, machadão! Toma! Acertei os dois e vou passar por aqui, ó! Boa! Eles ficaram lá em cima! Aqui é só eu conseguir passar pulando de boinhas! Esse caminho é muito de boas! Ah! Essa parte aqui já é mais difícil, ó! Tem que acertar o... O parkour, galera! Se errar o parkour, você cai lá embaixo, ó! Vamos voltar! Ah! Tem como destruir aqui com o machado! Ainda bem que eu tô com o machado! Vamos voltar pra trás pra ver qual que era o caminho que a gente perdeu de ir, galera! Ah! Era esse caminho aqui, ó! Vamos ver o que acontece se a gente pisar nesses botões! Ai! Ai! Acertado por flechas! Nossa, galera! Não pode pisar nos botões que estão no chão! Beleza? Ó! Pra não falar que a gente não testou, vamos testar cair lá embaixo? Ó! Cair aqui embaixo é de boas! É só a gente cair aqui... Ah, mano! É muito lento, galera! Se você cair aqui embaixo, você vai andar muito lento! Então, pra você passar dessa fase... Vamos ver! Ó! Ah! Tem um lugar pro machado! Galera! Tem que usar o machado! Se você não cair aqui, ó! Tem que estar com o machadão, ó! Ó! Quebrei! Adiantou nada eu usar o machado ali, galera! Usei e caí lá embaixo! Eita, pega! Vamos ver o que aconteceu depois que eu usei! Caiu essa parte aqui, galera! Essa tampa! Pra gente cortar caminho! Então, se você tiver sem o machado, você tá lascado aqui! Nossa! Aqui em cima aqui... Tem como... Toma! Acertei, galera! Tem como cortar caminho aqui por cima, ó! Cheguei aqui, mas... Boa! Derrubei o soldado lá embaixo! E aqui a gente iria pra onde, ó! Vamos ver! Tem moeda aqui em cima! Achei uma graninha! Ainda vou fazer um dinheiro! Eita, pega! O que vocês estão achando nesse mapa, galera? É muito legal, né? Tem muita armadilha! Muita armadilha! Então, tem que ficar esperto, ó! Dica! Começar com o machado! Beleza, galera? Porque se vocês caírem, vocês conseguem cortar muito o caminho! Ó! Tem um caminho que é por aqui agora! E tem outro que é ali pela direita! Eu acho que o caminho aqui pela direita não é um caminho! Deixa eu ver! Eu acho que aqui a gente vai voltar pra trás, mano! É isso mesmo, galera! Ó! A gente tá voltando... Pra... Pro início! Onde a gente tinha acertado o primeiro caminho! Olha ali o parkour! Ah! Tem um lugar pra quebrar com o machado aqui! Ah! Agora eu entendi pra onde tem que ir, galera! A gente tem que ir pra frente, ó! Deixa eu quebrar aqui! E a gente vai sair aqui de qualquer jeito, ó! Nessa parte do mapa! O soldado conseguiu me seguir só até ali! Aquele soldado com os chifrão! Vamos ver o que tem aqui, ó! Tem um esqueletinho! Não consigo quebrar ele! Eita! Pega! E tem um botão no chão! Pra que que serve esse botão? Eita! Uma pedrona! Então tem que ficar esperto, galera! Se você pisar... Vamos ver se é isso mesmo! Eu piso no botão e a pedra aparece? Isso mesmo, galera! Pisou no botão, a pedrona começa a cair! Eita! Caiu foi duas! Eu vou passar por esse caminho de cá? Vamos ver o que... Ai, mano! Ai, ai, ai! Nossa! Ele fica acertando flecha! Cuidado com as flechas, meu parceiro! Isso aqui é o monstro? Não! Olha, ó! Já achei que esse baú aqui fosse um monstro, galera! Aqui você pode renovar suas habilidades! Eu acho que aqui já deve estar perto do fim! Nossa! Eu não tinha visto! Olha aí o Berroden, galera! O monstrão! Vamos assistir ele aqui de pertinho! Eu vou com escudo, mano! Contra ele, galera! Eu vou usar o escudo! E é melhor! Eita! Pega! Olha ele passando os lasers! Se o laser pegar em mim, eu acho que eu sou eliminado, galera! Mas vou testar! Será que eu vou testar? Eu vou testar, galera! Vou aproveitar que só tem eu no mapa! Vamos ver o que acontece se eu relar no laser do monstro! Ó! O laser do monstro não pegou em mim! Pegou agora! Eu sou eliminado na hora! Então eu vou pegar o escudo! Certo? E vou ir com o escudo, galera! Ai, mano! Ai, consegui! Nossa! Ah! Eu não achei que ele tinha morrido! Caracas! Eu tava com o escudo, né? Eita! Ó! Vou ativar o escudo primeiro! Consegui passar aqui! Só faltava esses baús ser monstro, galera! Eita! Ainda bem que não é! Consegui passar aqui de boinhas! Boa, galera! Cheguei aqui no final! Tem uma porta gigantesca! E eu não consigo passar, galera! E agora? O que será que eu tenho que fazer pra essa porta? Ah, tem um botão aqui, ó! Será que isso aqui é um botão? Abriu um lado do portão! Ah! Você tem que apertar os botões! Apertou os botões, ele abre as portas do grande salão! É o salão final depois do monstro? É lá o dragão dormindo! Cuidando do tesouro! Nossa! Que massa, galera! Como eu tô com o escudo... Será que vira? Eu vou pegar um pulo! Eu vou pegar e vou trocar pelo pulo, galera! Pra mim testar algumas coisas ali, ó! Ai! O baú virou um monstro ali! Esse aqui é o teletransporte? É! Eu vou ter que usar o pulo! Eu quero tentar passar com o pulo! Caracas, mano! Tem um monstro desse lado, ó! Vamos... Se liga só, galera! Ó! É esse aqui, ó! Eita! Pega! Será que tem mais monstros? Não tem! Só tem aquele ali! Ó! Agora eu tô com o pulo! Vamos testar algumas coisas que a gente consegue fazer aqui? Será que eu consigo subir em algum lugar? Ai, mano! Não tem como! Tem sim! Galera! Tem um negócio aqui atrás, ó! Será que eu consigo subir? Será que dá pra chegar em algum lugar? Não dá pra subir aqui em cima! Ah! Eu achei que dava! Eita, galera! Não dá! Será que dá pra subir por aqui, ó? Nossa! Subi! Caracas! Eu passei pra cá! Ai! Onde será que eu tô? Será que eu consigo andar pra cá? Eu não consigo! Ai! Classifiquei, galera! Nossa! Subi por ali! Eu achei que ia dar pra vir pra trás da linha de chegada! Mas não tem como! Você classifica direto! Bora testar agora com players! Com bastante players! Pra ver se vai ficar muito difícil da gente jogar! Bora lá, então! Lembrando que o machado... A gente tem que começar com o machadão! Bora lá, pessoal! Eu coloquei 32 players nesse mapa! Pra gente tentar ganhar deles! Vamos ver se a gente consegue, ó! Já vou direto no machado! Eu não quero nem saber, galera! Vamos lá! Passar aqui no machadão! Nossa senhora, mano! Os caras usaram tudo o machado de uma vez, ó! Nossa! Eles tão me acertando! Caracas! Ó! Abriram lá o portal! Eita, pega! Eu vou deixar eles pra trás! Vou tentar cortar caminho! Isso sim! Ó! Ai, mano! Esse baú aqui não era monstro! Na hora que eu joguei aquela vez! Eita, pega! Pronto! Consegui disparar! Aqui eu não posso pisar, né? Ai! Consegui passar, galera! Consegui passar numa boa! Ó! A gente tá fazendo os caminhos que eu acho que é mais rápido! Eu não sei! A gente não fez esse caminho aquela hora, né? Ah, mano! Não dá, véi! Eita! Consegui cair aqui! Nossa! Recuperei, galera! Recuperei! Não vou ser eliminado! Consegui sair aqui na frente ainda! Nossa! Que corte de caminho! Que deu certo! Tem uma menina só na minha cola! E ela continua na minha cola! Ah! Mas eu vou deixar pra ela pisar nessa... Pra... Pra... Deixa eu pegar! Ai! Ah! Não! Passei! Ai! Eu não passei ainda! Boa! Consegui passar agora! Consegui! Eita! Pega, mano! Agora eu vou usar o escudo! Cadê o escudo? Aqui! Já vou usar o escudo pra tentar passar pelo... Pelo berroda, hein, galera! Sem tomar dano! Nossa! O bagulho virou um monstro ali! Ai! Eu esqueci dos botões! Ai, mano! Se eu apertar o botão... Será que ela vai apertar? Aperta o botão pra mim! Não! Aperta o botão, doida! Se eu apertar o botão, galera! Ela vai ganhar de mim, mano! Olha lá! Não! Eu acho que... Boa! Alguém apertou! Ai, vamos ver quem vai ganhar! Consegui ganhar deles! Usando esse caminho, galera! É, claro que é botzinho, né, galera? Que é botzinho do jogo! Como a gente tá no beta, ainda não tem players jogando! Mas foi muito louco! Foi muito louco! Eu achei da hora! Bora lá, pessoal! Vou tentar o caminho diferente aqui que eu fiz! Mas ainda assim eu vou usar o machadão! Tomara que eu pegue! Pronto! Consegui usar o machado antes que todo mundo usasse! Agora eu consegui sair mais na frente! Ah! Não vai ter como! A gente vai ter que pisar no botão aqui, ó! De qualquer jeito! Então não vai ter muito o que fazer! Lembrando que esses baús é tudo bicho, mano! Ó! Consegui passar por ele! Acertei, na verdade! Dessa vez eu vou aqui por baixo! Nossa! Ah, mano! Ele veio em mim, galera! Consegui passar aqui, desse lado! Ele me acertou! O... O... Segurança do palácio me acertou! Vou tentar fazer o parkour sem cair! Consegui fazer o parkour terminar ali, ó! Boa! Destruí a ponte! Já tô aqui muito na frente! Acertei esse... Ai, ai! Tem um cara correndo atrás de mim! Libera, libera! Boa! Ai! Mais pessoas! Por aqui é bem mais rápido, galera! Eu tô indo muito mais rápido por esse caminho! Nossa, ali dava pra cortar caminho! Será? Acho que não! Tem como subir aqui, ó! O lugar da bola? Vamos ver! Vou tentar subir por aqui, galera! Pra ver se isso aqui corta caminho! Só que ninguém pode tá pisando no botão! Então tem que ficar esperto! Consegui, galera! Já tô aqui no berrodem de novo! Eita, mano! Ficou mais fácil! Ai! Eu fui olhar pra câmera, galera! Quase me lasquei aqui, ó! Com os monstros! O outro! Nossa! Usei na hora certa o escudo! Quase que eu fui eliminado! Agora eu tenho que apertar esse botão! Correr lá do outro lado! E apertar aquele... Ai! Um outro monstro! Apertei! E agora é só ganhar, né? Vamos ver se tem alguém vindo comigo! Não, pessoal! Aqui foi bem mais rápido, ó! O pessoal nem tá lá! Ai! Bati aqui nos espinhos! Nossa! Se eu tivesse com mais gente, eu tinha perdido! Ganhei a partida! Caracas, galera! E esse foi o novo mapa! Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do novo mapa! Se gostaram! E logo, logo vai tá liberando as novas skins que vão vir nos Temple Guys! E eu vou fazer um vídeozão brabo mostrando todas elas e jogando uma partida insana nesse mapa! Demorou, galera? Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar aquele likezão! Se inscrever no canal! Tamo junto e nós! Valeu! Até a próxima! Fui! Vocês ainda não apoiaram o Sniper Blocks nos Temple Guys? Pra apoiar, é só colocar o SBX, que é o código de influenciador do Sniper Blocks, clicar em Apoiar e pronto! Você já vai estar apoiando o Sniper Blocks! Se você gosta dele, coloque o código SBX nos Temple Guys e apoie! Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal! Tamo junto e nós! Valeu! Até a próxima! Fui!